Meninas, é, licença, deixa a mão, tá boa, deixa a mão do elevador, tá ocupada, meu amor? Não, mas eu preciso entrar. Não tem espaço. Como não tem espaço, pessoas como eu, a gente tem prioridade, sabe? Pessoas como você tem que estar em casa, porque tem direito ao síndrome, meu amor. Tá, olha só, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu preciso entrar, porque eu tô indo agora pra ter uma entrevista de emprego. Meu amor, a gente também, eu tô super atrasada, e ela também. Esse negócio de prioridade agora, ela não caiu tanto em mim, como não caiu, palhaçada. Gente do céu, vocês são, enfim, é, deixa eu entrar, por favor? Amor, não cabem. O elevador é grande, cabe lá uns três normalmente, vocês ficam no cantinho e deixa eu entrar. Não, você não vai entrar aqui não, sua inválida. Tá em forma daqui, Caio. Vai morrer. Tchau, tchau. Ai, que engraçada. Vou piorar a vida daquele vario, então deixa eu ver. Uma cadeira aqui. Amiga, sabe? Só me faltava essa, né amiga, que a mamãe ia fazer. Aí eu queria ver se pegar a sua vara, vambora. Amiga. Ai? Perguntaram por você. Seira amiga. Claro, e eu falei super bem, né? Lógico que você é ótima, tem um currículo extraordinário, né? É, nossa, com certeza essa paga é sua, não é? Ai, olha, e eu acho que precisa de ser bom em relacionamento, é perfeito pra você. Ai, amiga, e olha que se eu entrar e você não entrar dessa vez, eu te puxo daqui a pouco, né? Pode deixar. Ai, sempre nós juntos. Sempre juntas, né? Ai, tô muito feliz. Nossa, vai dar tudo certo. Não, já deu certo. Com certeza. A gente só tem um problema, né? Ela também vai participar e eu creio que ela não vai falar muito bem da gente, né? Ai, tenta resolver, amiga. Você é boa nesse com sua filação. Tchau, tchau. Sua tia, aça. Certo. Oi, tudo bom? Eu queria te pedir desculpa, sabia? Não, sem problemas, deu tempo. Olha, eu não sou essa pessoa má que você pensou ali fora, sabia? E se a gente for trabalhar juntas, eu tenho certeza que nós vamos fazer uma bela amizade. Desculpa. Ah, mas você não sente mesmo, né? Olha, vamos tomar um café? É, pode voltar lá pra cafeteria, por favor? Ah, cafeteria é muito melhor, tem ali pra frente. Bom, eu te ajudo, vem lá. Ai, você é uma fofa, sabia? Ah, obrigada. Muito obrigada pela gentileza. Ah, vamos lá, vamos. Eu te ajudo, vai ter um pouco um pouquinho de trás. Vamos lá, vem. Eu vou te ajudar, nós vamos tomar um café. Mas onde tem café, onde tem café aqui? O café é delicioso aqui, querida. Vai. Olha só, válida. Vai, minha irmã. Vai lá. Tchau. De novo? Ai, não dou a questão. Ai, ai. Bom, eu tava dando uma olhada no seu currículo e realmente ele é espetacular. É, eu ouvi falar muito bem de você. Seus amigos vieram falar comigo. E o seu currículo é exatamente o que eu estava precisando aqui na empresa. Uhum. É, eu sei disso. Foi realmente o seu espetacular, sabia? Vamos lá conhecer a gerente? Vamos. Ai, tô tão feliz. Mas eu caminha por aqui mesmo? É, sim. E se eu guarde aqui que eu vou lá chamar a gerente, tá? Ah, não é isso? Ai, tô muito nervosa. Parece a gerente. Ai, quem sabe o que é essa mulher? Meu Deus. Essa é a gerente da empresa. É você? Sou eu. Ei, eu queria aproveitar pra te pedir desculpas. E me perdoa por tudo que aconteceu. Eu não sabia que você era gerente. É, mas infelizmente você não pode tratar as pessoas da forma que você tratou sem saber quem elas são. Ou tratar bem só por elas serem alguém na vida, sabe? Independente da forma que eu tô, que com você tá. Eu sei que é complicado pra você ser subordinada por uma pessoa que está nas minhas condições. Mas, dessa vez, não vai ter como eu te contratar. Isso pro seu bem. E que sirva como lição de moral. Porque você nem condiz com as condutas da empresa, sabe? E de verdade, eu não vou guardar rancor não, tá? Pra ficar despreocupada que eu não fiz nenhuma observação negativa no seu currículo. Você vai poder procurar emprego em qualquer outra empresa. Sem nada de negativo. Mas é só pra que sirva realmente de lição de vida. Porque, nesse momento, você e a sua amiga, vocês dependem da minha ajuda. Não eu que dependo da ajuda de vocês. Só pra você pensar nisso e tentar agir de outras formas nas próximas vezes, tá? E é isso. Boa sorte. E pode ficar despreocupada que o seu currículo tá normal. Boa sorte. Cada pessoa é muito mais que aquilo que veste e come ou diz. Beleza, status ou qualquer condição física não quer dizer exatamente nada. Se quiser realmente conhecer uma pessoa, você precisa ir mais fundo, muito mais além. E jamais diminuí-la por qualquer condição. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.